Boa noite, Unidos da Ponte! É isso aí, gente! Estão com muita garra, muita alegria nessa noite. Vamos agradecer aqui, primeiramente, ao prefeito da cidade, Eduardo Paes, ao governador, Cláudio Castro, ao presidente da RioTour, Rony, ao nosso amigo, meu amigo, meu irmão, presidente da Liga RJ, Wallace Palhares. Gente, não tem que ficar falando que foi com muita luta, com muita dor, não. Foi com muita alegria que nós chegamos aqui hoje, que estamos fazendo esse carnaval. Vamos botar alegria no coração agora e vamos cantar. É o que nós precisamos fazer. É só cantar, cantar, cantar e vamos com tudo, Ponte! Obrigado, meu Deus! Vambora, vamos com tudo, vambora! Antes de qualquer coisa, queria agradecer a oportunidade de estar cantando aqui na Sapuca aí, direto do Espírito Santo, poder cantar para o mundo todo. Obrigado, Sapuca aí! Eu queria passar a energia positiva. Quem tem o celularzinho aí com a lanterninha ligada, acende a lanterninha aí. Acende a lanterninha do seu celular. Vamos abençoar, mãe meninazinha, Esse enredo maravilhoso que fala de respeito à religião. Voltamos para o carnaval, o carnaval do abraço. Podemos abraçá-lo agora. Eu quero ver todo mundo cantando. Vamos cantar! Bota o seu celularzinho lá em cima. Alô, camarote! Vambora! Meus olhos brilham de felicidade e amor Canto pro mundo que, unidos na ponte, eu sou Meus olhos brilham de felicidade e amor Canto pro mundo que, unidos na ponte, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou Vambora, ponte! Eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Alô, unidos na ponte! Eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje O meu sorriso O meu sorriso Eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje É pra você! Eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Se vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Onde, eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Onde, eu vi, eu vi, eu vi a coroa de hoje Meninazinha, bonitos, treino, ponte! O amor e o axé Onde quem terá tabaco E a lorixar rainha Deixem paz, meu guerreiro de caldo, um blé O amor e o chamão Edera do oiê O fundamento velho, o amor É a cura, a fração, o balinê O recomeço, o mojo, o barrigo Ficha técnica do Unidos da Ponte Presidente Rosenberg Azevedo Carnavalescos, o Guilherme Diniz e Rodrigo Marques Diretores de carnaval, Maldito, João e Cidinho Mestre de bateria, Franco Ribeiro Intérprete, Kleber Simpatia Primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira Emanuel Lima e Tainara Matias O enredo, liberte nosso sagrado De safada, sei lá, ei, que me perdiou Oxandô, meu bem, contra o opressor De safada, sei lá, ei, que me perdiou Oxandô, meu bem, contra o opressor O chão batido, o chão batido, o seu destino Bequenas a brincar de Oxalá Oxalá, senão convida por Oxumaré A escola já começa com essa grande imagem de homo rumo Em homo gigante, um homo gigante, um abriado A gente viu todo coberto de palha Que é o orixá da avó, da mãe, meninazinha Do Oxum, a Yada Vina E ela tem uma frase muito bonita, né? Ela diz, dizem que homo rumo é o orixá da doença Mas ele é o orixá da saúde, né? O molu é o orixá da cura Então a escola vem trazendo esse homo rumo aí Pra abençoar esse começo de desculpa Olha aí o homo rumo, grande E é muito interessante porque a escola não traz na sua comissão de frente Não tá trazendo um tripé Então a frente da escola fica bem livre E a gente consegue ver muito bem o abriado A cabeça da escola tá bem livre Isso é bem raro Olha aí a comissão de frente sem tripé É a primeira que tá passando aqui sem tripé É muito raro hoje em dia A série ouro, até dois anos, dois carnavais atrás Ela proibia os tripés na comissão de frente Carnaval passado eles voltaram a liberar Esse ano também tem limitações de tamanho, né? Só pode ser no máximo seis metros de largura E seis metros de comprimento E a maioria das escolas tá usando E fez doçura pra abrandar o véu Era tempo de me achar No povo preto era sangue e regredo Eu só agradei por isso O camô que for doado Insistir a resistir O barbado acentrado em São João de Merti Se safar da Seranei Se me perdiou Pachando meu rio Algo único Se safar da Seranei E é bacana ver quando o enredo No caso, o Mãe Meninazinha de Oxum Tá viva, tá aqui participando E ela ajudou a construir esse enredo Os carnavalescos, o Guilherme Bafo O Rodrigo Bafo e o Guilherme Diniz Disseram que o enredo foi construído a seis mãos As mãos deles e as de Mãe Meninazinha Que inclusive foi o Sá As amores das Amores O presidente sextão Tá na augur com a sua crença Nesse meu Brasil plural E Oxóssia, tira a flecha E atira os corações O que ia dar mais em peito Entre as redes de hoje Eu vi a coroa do show Meninazinha Unidos feito ponte O amor eu achei Seu de queteratabac E a anorixada rainha Eu achei em paz Meu pegueiro de candombé Eu vi a coroa do show Meninazinha Unidos feito ponte Espetacular o Atabaque, espetacular O mestre branco já começou mostrando sua caixa de ferramentas Já o refrão inteiro no Atabaque, lindo demais A mãe meninazinha é daqui do Rio, mas o primeiro setor vai lá na Bahia Vai nos ancestrais espirituais da mãe meninazinha, vai na Marcolina de Oxum Que lá na Bahia começou a fazer a iniciação até iniciar a Iadafina Que é a avó da mãe meninazinha que então vem da Bahia para o Rio de Janeiro Vamos se juntar a novo Eder, intensificar a luta de anção Esse é a demanda, é bom de mulher, a luz do pai o saber gerar Unidas são orixás, o precedente é o ancestral Ela almoçou a crença, Deus viveu o Brasil floral E o axó se atira a festa, e aqui nos corações Mania já mais respeito entre as religiões Eu vi a coroa do chulô, meninazinha, unidos feito ponte O amor e o axé, são de Queteia, Atabaque E a norixá rainha, deixa em paz meu terreiro de campo E a norixá rainha, deixa em paz meu terreiro de campo O louro, chamão, chamão, chamão Edera do aê, o firmamento velho, o amor Ela cura pra salvar o ilê, o rei começo, o mojo, o parecho Mas a bateria tá dando uma aula, uma aula de como se faz a mistura do samba com o terreiro E agora eles tocam o Opanijé, que é o toque pra Omolu Quando o samba fala de Omolu, a bateria do Mestre Branco toca o Opanijé, que é o toque pra esse chá Vamos ouvir Os láb paisarten bom, o peito pra esse chá No bairro, cada um inventory E a maldança hinãointense , jáatsu, a ultimaneira Benimene de Oh, hoje eu morro на muito mexe Judiimene de O. Tareia da guerra Eh! Bônica no bairro! Oh! Existindo de Assisir Um armamento assentado E safada Meradena fere E gritam pelas águas de Emanjá O povo se junta, aloca o Eder E tecifica a luta de ação Esse é demanda, é bom de mulher A luz ou vai, o saber de nadar Onde tem os orixás, o presidente é ancestral Ganhou com sua crença nesse meu Brasil plural E hoje a satira fecha e atinge os corações Pra guiar dar mais respeito entre as religiões Eu vi a coroa do churô O branco não tá deixando passar uma passada do samba Sem fazer bossa E ele tá levantando a menina Porque a plateia responde as arquibancadas E responde a cada bossa que ele faz E não é à toa, né, Léo? Esse primeiro setor, ele tá falando dos ancestrais Da mãe meninazinha de Oxum Então é um primeiro setor que vem reverenciando Essa ancestralidade, os saberes do culto de Fá A justiça de Xangô As celebrações comunitárias Sobre os irmãos de Axé Então é realmente pra gente celebrar Toda a potência do candomblé, da Ubanda, do Itá Vamos cantar com a ponte Olha aí eu entro, olha a luz divina Os festos suram Pra plantar o pé É o natento É o natento No chão batido No chão batido O seu dirigir Et Pequenade à neca de Oxalá Oxalá Desafo o vida Por Oxumar Oxumar E purifica Pela e saguas O povo se junta, a louco é Deus E que se fica, luta a direção PCD manda, é bom de mulher A luz não vai, usa a vida e não Onde Deus não é o chate, o PCD é ancestral Eu não gosto a crença nesse meu Brasil plural E hoje eu se atira a flecha e atira os corações Pra que eu dar mais respeito entre as religiões Eu vi a coroa do suor, meninazinha Unidos rei do ponte, o Amariu Axé Onde querendo, a tabaque Deixa, deixa, deixa E olha que o mestre Brás Primeiro estreou ano passado Com o mestre de bateria da ponte Parece que ele já está aos 20 anos Aí pela facilidade com que ele está lidando com essa bateria Agora ele fez uma moça toda na melodia do samba Ele está aí na bateria com o mestre Vitinho Que é o mestre de bateria do Império Serrano Ele toca lá no Império Serrano com o Vitinho E o Vitinho vem aqui na ponte ajudar o Branco Essa irmandade também, entre as baterias Também tem muita camaradagem Um ajuda o outro, isso é muito bacana O irmão, esse é muito bacana O Redes cantado fez, minha Maria Tá lindo, me chorar Colocada Bina, apontou o céu Fora o linheto ouro à luz divina Te fez ossura pra abrangar o véu Ela tempo de dias porá No todo preto, ela sangue pegando Meu sagrado em punição O cantor defutuado Insistiu e existiu Fundamento acertado em São João de Meridi De safada será lei, filipete ou Oxalão meu rei, contra o grego De safada será lei, filipete ou Oxalão meu rei, contra o grego Oxalão batido, o meu desdireito Vete nas Áfricas de Oxalá É uma comida por Oxumarei E purificam pelas águas de banjar Ovo se junta, alô com a terra Intensifica a luta de alçã Esse é o Abrealas da cidade de Vale E a Amarulsa do Filho A Amarulsa do Filho É a ancestral religiosa Da mãe menina de Deus O cartão na Vale Que traz a velha doada Aliás, eles esperam muita dificuldade De carnavalesco E eles contaram que estava muito difícil A chapalha no mercado Eles queriam comprar muitos Dezenas e dezenas de quilos Não conseguiram, tiveram que dar um jeito E aí a comissão de frente Começando a sua apresentação O primeiro, o segundo modo A coreógrafa é Alessandra Oliveira Que é professora de dança na bachada Ela coreografa a Alessandra Oliveira Que está estreando na ponte Você pode apontar a partir de agora O Cicota e participa da transmissão O Cicota e participa da Alessandra Oliveira O Cicota e participa da Alessandra Oliveira O Cicota e participa da Alessandra Oliveira Agora aparecendo na comissão de frente Eu vi a coroa do senhor Que me vacina O vidro dos reis do pós O amor e o axé Onde que tem a barra E eu não me chaga E com o ocultar Eu vi a coroa do senhor Existe algum tempo específico Em que a comissão de frente Fica em frente A cabine de jogadores? Normalmente, eles usam Uma passada inteira do samba Então, uma passada inteira do samba Para a comissão de frente E agora, a gente vai ver Uma passada inteira do samba Para o casal de Mestre Sala e Porta Madeira O Emanuel e a Tainara E ele tem 30 anos E ela 29 O Emanuel já dançou na ponte, né? No ano passado Com a Camelinha Nascimento Que é a neta da Vilma Nascimento E esse ano Está dançando com a Tainara Que é a parceira dele Lá na União Cruz Maltina Na escola que eles desfilam Lá na Intendente Magalhães Agora, Léo, olha que interessante Ela tem um ritual com o pavilhão dela Ela é linda a dança Vamos deixar agora ela dançar E depois eu comento Não se agradei a punição O chão ouvi-cultuado Insisti e assisti Fundamento assentado em São João de Beniti De safar da Sena Leia E me perdiou O chão ouvi-me contra o Obedo De safar da Sena Leia E me perdiou O chão ouvi-me contra o Obedo O chão batido 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 Nudam E o chão batido E até, Sérgio, você perguntou o tempo, geralmente todos os casais estão dançando entre dois minutos e trinta, que é uma passada no samba, como o Léo falou agora. E a Thay fazendo sua estreia na Marquês Antucaí, que é tão leve, né, eu tô impressionado com os giros da Thay, com a leveza dela em cena. A Vila é um novinho em folha, feito pro carnaval de 2023. Agora que eles terminaram, a Thay, ela não molha a bandeira, porque é uma técnica, isso ontem a gente comentou muito, mas hoje, pro nosso espectador, a gente tem que tá falando, pro nosso caderno do espectador, As portabandeiras, elas molham o pavilhão pra que ele fique mais pesado e pra que não corra o risco de rolar o pavilhão. Então, ela não molha o pavilhão, ela só molha o pavilhão quando ele, quando tá ventando muito. Ontem tava ventando muito, hoje não tem vento aqui não, né, na Marquês de São Fogado. O vício pro cacique cobra-vitoral tá funcionando. E a escola resgatando um elemento que se usava muito antigamente, que é o pé de passagem, né, esse tripé aí da ponte, que é o oriquí. Aí o Alexandre Dias, lá em cima a dona banda, esse é o Alexandre Dias. E trazendo os oriquís, né, que são os ensinamentos, essas parábolas, essas fábulas que são contadas sobre os oriquís e que ensinam muito a quem vem depois. Muita gente aqui na nossa hashtag sério, a Bete dizendo que a ponte tá arrebentando do desfile. E tem aqui, ó, até o Lilda dizendo que junto em cinco do grupo especial, não dá metade da força desse samba, que tá leve e forte. Lindo a imagem das paenas, vamos dar um pulinho na pista, Glenda desceu do camarote e tá na Marquês de Sapucaí. Fala, Glendinha! Oi, Sérgio Maurício e meus amigos, Rafa, Brunos! Olha, eu passei por um momento tão emocionante aqui. Bom, primeiro que eu tô aqui recebendo o axé, esse axé maravilhoso, essa linha. No momento que o segundo casal de best-style porta-bandeira, o Ângelo e a Verônica, vieram até mim e me fizeram, me trouxeram o pavilhão. E eu fiquei tão nervosa na hora que eu esqueci de botar a mão na hora de beijar e beijei direto o pavilhão. Então eu quero pedir desculpas, porque eu fiquei muito nervosa, eu fiquei tensa, eu não sabia se eu beijava, se eu não beijava. É uma enorme por ter vivido nesse momento. E foi muito bacana, e olha, eu vou dizer um negócio, Rafa, a gente sabe, quem já desfilou, sabe esse sentimento do chão, né? E eu vou dizer um negócio, o chão dessa escola tá emocionante, tá muito forte, tá muito aguerrido. Tá bonito demais ver esse desfile aqui, coladinho com eles aqui na Marquês de Sapucaí. Volto pra vocês, Serginho! Muito obrigado, Glenda. Mas olha, a Glenda não fez nada de errado não, ali pela imagem transmitida, ela colocou a cabeça. Então, um sinal de respeito ao pavilhão, de respeito à ancestralidade dessa agremiação. Então foi bonito, ela não beijou direto não, ela tava tão nervosa que eu acho que ela nem lembra do que ela fez. Ela fez certinho, ela não beijou, apoiou sua testa e aí, ela pegou todo o axé da agremiação. E as baianas que trazem o culto a Ifá, né? O oráculo de Ifá, que é um oráculo de adivinhação, com os búzios da roupa, né? Muito do Candomblé que a gente conhece hoje vem do Ifá, que é um outro tipo de crença, um outro tipo de religião. Olha, vamos girar, vamos girar já já a reportagem da Band, porque tem informação importante lá na concentração ainda. A escola não entrou na sua totalidade, na Marquês de Sapucaí, e já já a gente vai ter informação importante lá na concentração. Agora se a Amanda tá pronta, você a manda. Olha, Sérgio, notícia triste pros passistas da Unidos da Ponte. A fantasia demorou muito a chegar, eles estavam aqui na concentração esperando as fantasias. Elas até chegaram, mas agora há pouco não deu tempo de vestir e, portanto, a escola optou por não levar a ala dos passistas pra avenida. Sérgio. Meu Deus. E além, isso é uma agressão ao samba, isso é primeiríssimo lugar. Eu acho que perder ponto é o menor dos casos nesse lugar, né? Você não ter os passistas que representam a dança de uma agremiação, que é a base do samba, é seríssimo. E em realização, eles vão ser penalizados em todo. Eu acho muito grave, né? A gente teve o episódio da Estácio ontem, a gente tem o acontecimento na Unidos da Ponte ontem, e isso não é o acaso. Isso significa que, repetidamente, escolas de samba desrespeitam passistas. A gente vê os passistas do segmento tentando, anualmente, lutarem por respeito, criarem associações, se organizarem. É uma economia no Carnaval Carioca. As instituições, os empreendimentos que funcionam durante um ano são movimentados por passistas, que fazem shows durante o ano inteiro, que compram elementos pro seu figurino, penas pra suas fantasias. Então, eles são uma economia funcional no Carvê durante o ano. E que, nesse momento, estão no seu ápice. Quer dizer, é o momento em que eles podem dar tudo de si, sem cobrar absolutamente nada, só a fantasia. Exatamente. E como o Bruno bem colocou, além do simbólico, porque a dança do samba, o saber da dança do samba, é do fascista. Ninguém, ninguém dança, ninguém samba, o samba sem ser o samba no pé. E a Unidos da Ponte estava com tudo, Bruno, pra repetir o que fez o PM ontem, porque o desfile até agora está irretocável. Um samba forte, um chão maravilhoso e, de repente, escorregou. Pois é, eu acho que a ala de passistas não poderia deixar de estar na avenida. Estácio ontem não tinha fantasia, mas desfilou, né? E tinha que desfilar com fantasia ou sem fantasia, por respeito à ala de passistas. E, Sérgio, cadê a Glenda? Cadê? Cadê Glenda? Só complementando, Bruno, quando uma escola de samba, o fundamento, resolve não colocar uma ala de passistas na avenida, a mensagem que ela está passando sobre samba não é a valorização da manifestação cultural. Você quer saber onde é que a Glenda está? Quero. Aonde você está, Glenda? Oi, gente! Eu não vou voltar mais, não. Vou ficar aqui, na Marquês, só por cair, acompanhando aqui o finzinho do desfile, porque foi muito emocionante, viu? Realmente, eu acho que eu não vou voltar. Posso ficar aqui, Sérgio Maurício? Liberado. Sérgio Maurício, Rafa, Deus, Brunos, posso ficar aqui? A vontade. Por favor. Linda nessa passarela. Um pouco de tempo. Ah, vou ter um estúdio. Vou passar aqui, ó. Atenção! Olha eu aqui, na Marquês de Sapucaí! Não vou embora mais. Agora, posso trazer só uma observação, que eu não sei se isso é normal ou não, mas a última alegoria, a parte de trás ali, constantemente eles estão abrindo, porque sai fumaça. Agora, deve ser o gerador, né? Eu imagino que seja. Agora, a nossa diretora vai mostrar a bateria, depois a gente fala do gerador. Está fazendo uma coreografia ali, a bateria. Sim, a bateria está trocando de lado, eles estão nesse momento em frente ao módulo de julgadores. Fizeram essa bossa durante o refrão do meio, que é um refrão que fala de Xangô, e a bateria faz o seu trovão. A bateria de mestre branco está tropejando na avenida, que nem Xangô. Olha, o termômetro desse desfile, dessa passagem e dessa situação com os fascistas, está se refletindo aqui na nossa hashtag, Série Ouro na Band. A Laísa diz outra escola que a aula de fascistas vem sem fantasia, que diz respeito. O Marcelo Astuto está dizendo, lamentava a decisão da diretoria do Rodrigo da Ponte em não deixá-los desfilar. O Cero está dizendo aqui, Ponte, com o mesmo problema da Estácio de ontem, fascistas sem fantasia. Podiam entrar mesmo assim como o da Estácio entrar. O triste está dizendo aqui, que é a palavra aqui unânime de vários e vários espectadores que estão mandando mensagens na Série Ouro na Band. Vamos com um pouquinho do ensino e vamos com a evolução da bateria. O amor e o axé, o som de critério a tabaco, e o amor e xarrainha, deixa em paz no terreiro de campo. O valor e o xamô, 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 alterando o aê, e o firmamento do velho amando, era a cura pra salvar e ler. O recomeço, o coxo, o parque, o churriê. E olha aí a Analimado, filha do Martinho da Vila, tocando com a Ica na morte, algo maravilhoso. O filho dela, Guido, é um dos diretores da bateria da ponte, é percussionista, família Martinho aí representada. Esse é o segundo carro, né? Segunda alegoria, a gente viu o primeiro setor trazendo os ancestrais da mãe meninazinha e agora a gente começa a entrar nos objetos, né? Nos objetos sagrados que eram apreendidos pela polícia, enfim, esse segundo carro traz, é o setor coleção magia negra, representa esse preconceito da época, né? É quando se falava peixaria, bruxaria, pra se referir às religiões de matriz africana e aí havia esse confisco dos elementos sagrados. É um setor que começa. É sim, de madeira, né? Essa impressão de madeira, mas é tudo pintura de arte, feita pelo Bruno Santos, que é o pintor de arte da ponte, o cara com a mão espetacular. Professor de inglês, estuda psicologia e ainda faz essas maravilhas aí pra gente. E é muito bacana que a ponte tá reutilizando peças da própria escola e de outras escolas. Eu acho, nos dias de hoje, isso incrível, mas todas estão repaginadas esteticamente. Olha a coreografia da bateria. Olha a coreografia da bateria. Eu ouvi bateria passar nessa avenida, nesse grupo, com mais pressão que a bateria do Branco Ribeiro na ponte. Tô impressionado com o que o Branco tá fazendo aqui. Agora, Sérgio, eu tava conversando aqui com a Rafa, agora quando a gente vê a imagem aérea, Seu quesito, é... Mestre Salle, porta-bandeira. Você já viu uma porta-bandeira desfilar sem fantasia? Jamais. Agora, por que passista às vezes acontece? Às vezes não. É a segunda vez que essa intercorrência acontece. Isso é grave. Se isso tornasse um quesito, é a ala de passistas, não queria faltar a fantasia. Eu acho que pela importância dele, isso tornou um quesito, né? Pela importância do passista, porque a Rafa colocou bem, é a essência do samba. Sobe a hashtag, ala de passistas, quesito oficial. Eu acho que mesmo, gente, que não fosse quesito, é o simbólico. É o respeito. É o respeito. O pavilhão, ele não precisa virar quesito pra gente respeitar o pavilhão de uma escola, né? Um membro da velha guarda, a gente não precisa, né, transformar a velha guarda em quesito pra ser respeitada. Então, o simbólico de uma escola de samba, ele é fundamento e precisa ser respeitado. Então, num enredo desse, a gente não tem um passista, né, uma ala de passista, um segmento com o samba no pé, né? Semba, samba, axé. Corpo orgânico, espetacular se expressando nessa avenida. Não tá sambando pra mãe meninazinha de Oxum, isso é sério demais. Então, sobe a hashtag, respeito ao passista. Respeito ao passista. Rafa, parabéns pelo depoimento emocionante, tá? E eu estou aqui, né, agora, assim, sei lá. E é triste porque era a estreia da Tina Bombom como coordenadora da ala. Tina, que é uma famosa passista da mocidade, estaria estreando aí como coordenadora dessa ala de passistas da ponte, que, infelizmente, não entrou, e a gente começa a ver o último carro. Atenção, minha gente, vem aí o axé de mãe meninazinha de Oxum. Ela vem nesse carro, né? É na terceira alegoria, que é a alegoria que encerra o desfile, que, aliás, é belíssima, né? Toda no ouro. No ouro de Oxum, né? Não podia ser diferente. No ouro de Oxum. E essa ala que está à frente do carro é a ala que traz várias pessoas do terreiro e leu, ou o Oxum, que convivem com a mãe meninazinha. E ela pediu que ele viesse ali na frente para vir e abrindo espaço para a alegoria, né? É o movimento da mãe meninazinha, né? A liberte nossa sagrada. A mãe meninazinha tem esse papel no ativismo, no empoderamento feminino, além de cuidar das mulheres do axé, todo esse trabalho que ela faz com todo o povo do axé, defender os terreiros, o respeito. Esse espaço, a gente tem ali a professora Helena Teodoro, a Conceição Evaristo. É um carro que está, assim, recheado de pessoas, trazendo o seu axé para a mãe meninazinha e para a gente, né? Olha, a bateria está entrando no recuo e nosso repórter Marcos Sadoque está colado na batera. Vai, Sadoque! Olha, Sérgio e Maurício, parecia que eles iam entrar, mas não entraram, pelo menos até agora. Não sei se tem alguma surpresa, mas eles estavam falando da beleza da bateria, sincronizado, com toda a pressão, está aqui do lado, Sérgio, está incrível. Mas, ó, passou. Não entraram no segundo recuo de bateria, assim como a escola que aconteceu. Toma aqui de olho, conto com vocês. 36 minutos de desfile até agora. Estão muito tranquilos, né? Poderiam ter entrado no recuo e temos de tempo, está muito tranquilo. Fernando Davi. Momentinho, só vamos recuperar o microfone do Fernando já, já. Casal de Médicos, mas está no porta-bandeira. Estão ali muito emocionados. O seu lado aí, Fernando. A Tainara está muito emocionada, né? Ao lado do Emanuel. Vamos tentar agora? Vamos! Agora sim, agora eu tenho o áudio, estou aqui com o Emanuel e Tainara. Vou começar falando das fantasias, gente. Olha só, sensacionais. O nível de acabamento, assim, um dos melhores que eu vi até agora na Série Ouro. Eu tenho que falar com você, Tainara. Você está muito emocionada. O que está passando no seu coração? Primeiro, desfila essa porcaí como primeira porta-bandeira. Como é que foi a experiência? Tá difícil até de falar. Respira um pouquinho, Emanuel. Como é que foi pra você? Cara, como eu falei, nós estamos trabalhando desde julho. Nós conseguimos mostrar tudo ali, ó. Cada jurado que passou. A minha porta-bandeira. Muito obrigado, Tainara. Você foi... Obrigado. Obrigado. Eu tenho que agradecer. Obrigado, Nilo Zaponte. Obrigado, Tainara. Eu quero agradecer todas as boas energias, todos que nos abraçaram, que mandaram mensagem. A gente queria muito isso aqui, a gente ensaiou muito por isso aqui. Eu estou muito emocionada. A gente passou por alguns obstáculos no desfile. Foi bem difícil, mas a gente te deu o nosso melhor. E eu espero que a nossa escola venha à altura do que ela merece. A escola está à altura da performance de vocês. Parabéns. Bom carnaval pra gente. Também com vocês no estúdio. Que lindo a Tainara. Tainara emocionada. Me salva aí que a voz embarcou agora. É, pois é. Muito bonita a emoção dela. O Alex Cunha foi o responsável pela realização dessa fantasia. Ela teve o responsável pela realização. Então é bonito ver a emoção, porque uma porta-bandeira é uma rainha. Ela não se curva pra ninguém. Pra presidente, pra diretor, pra ninguém. Ela dança para o pavilhão dela em primeiro lugar. Ela dança pra ancestralidade daquela agremiação. Então quando ela tá emocionada nesse momento, é bonito porque traz, se resgata, todo esse processo tão bonito, histórico, dos casais de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Parabéns, Tainara. Parabéns ao casal. Salve, mãe meninazinha de Oxum. Olha que imagem linda. Linda, linda, linda. Ela merece, ela merece o seu menino. A gente, a Marquês de Sapucaí, tá podendo aplaudir a mãe meninazinha. Um jurado. 10 nota 10, né? Essa imagem. E com essa imagem linda, vai a ponte deixando a Marquês de Sapucaí. Já voltou aqui, Glendinha, voltou com a pipoquinha, né, Glendinha? Olha, voltei com a pipoquinha pra poder, né, aquela bênção maravilhosa, porque eu fui abençoada na avenida, eu tô muito feio, tô muito emocionada, eu tô muito emocionada lá embaixo. Primeiro eu tomei, né, eu levei o banho de pipoca e depois passou na alegoria cheia de vezendeiras, né, vezendeiras benzendo as pessoas. E aí a pessoa que tava embaixo, ele chegou perto de mim e aí jogou o pipoca e falou assim, não, não, eu quero você, eu quero ser benzida. Aí ele, claro, me abraçou assim de lado, sabe? Aquele abraço de lado e falei, poxa vida, pronto, tô pronta pra 2023. Tô cheia de axé. Então eu trouxe um pouquinho pra vocês, ó, ó. Sérgio Maurício banho de pipoca, aqui Leozinho banho de pipoca. Rafa banho de pipoca, claro que sobrou, claro, e aqui a Bruna Chateau Branco, banho de pipoca também em todo mundo, muito axé pro pessoal de casa também, viu, gente? Muita luz, muito amor, eu acho que uma coisa que a Rafa falou, né, dessa frase, né, do amor, né, a ponte, cria a ponte para o amor, então eu acho que foi isso que a gente viu aqui, né, a gente viu o amor dos integrantes da escola, a gente viu o amor no enredo de fazer essa história, né, tão impressionante você imaginar, que não tem tanto tempo assim, se a gente tá falando de 30, 40, 50 anos atrás, não é tanto tempo assim, né, um preconceito tão grande desse jeito, né, mais de 500 objetos confiscados, tirados dos seus lugares, das suas casas, dos seus terreiros, né, por causa do preconceito que era bruxaria, e não é bruxaria, é uma religião, todas as religiões merecem o respeito, né, porque ali a gente tá falando o quê? Todas falam de quê? De amor, de fé, de cumprimento a alguém, né, a alguma entidade, seja ela qual for. Então, muito bonita essa mensagem desse desfile da ponte, muito bonita mesmo, muito emocionante. E, por favor, as próximas escolas que vierem, qualquer problema que tiver com o passista, deixe o passista na avenida, por favor. Com essa bela imagem, a gente vai encerrando o desfile da ponte, vamos pro rápido intervalo daqui a pouquinho, a gente volta, a próxima escola vai ser exatamente a Unidos de Bangu, que vem aí também com a sua força, com o seu enredo. E aí, tá ligado? Bande e folia na série ouro.